Então, eu tive minha experiência no bar desde a infância e, finalmente, em 2001, eu resolvi vir para Israel. E quando eu cheguei aqui em Israel, sem idioma, eu tinha aprendido hebraico no colégio, mas tudo que a gente aprendeu, a gente esquece. Se não praticar, esquece. E aí, fui procurar uma profissão para fazer. Eu estudei arquitetura durante dois anos e depois eu fui estudar marketing. Mas como é que eu ia trabalhar em marketing sem hebraico? Tudo bem, eu tenho inglês, mas não é o suficiente. Então, eu fui procurar a profissão que eu tinha, e a intimidade, que é algo ligado ao mar. E calhou que eu não vi que... Mas fala um pouquinho, antes de entrar nessa parte, fala um pouquinho qual era a tua ligação com o mar na infância. A minha ligação com o mar foi que eu fui criado em Beira-de-Mar. Nadei sempre, fiz natação, dei aulas de natação. Então, eu sabia muita coisa necessária para identificar os perigos no mar. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que estava bem para mim. Era uma coisa que eu, mesmo tendo um hebraico fraco, mas tendo um inglês bom, eu sabia que eu podia entrar nisso. E foi o que aconteceu. Bom, então, foi num acidente da realidade, é que eu entrei como salva-vida mesmo. Porque eu comecei a trabalhar num hotel, lavando prato. E calhou que teve um dia que teve uma festa na piscina e me chamaram para ajudar no serviço de arrumação das coisas. Tirar os pratos, como um comim. Aquele cara que se tira os pratos da mesa e lava. E estava já tarde e tinha um casal completamente bêbado e eles se jogaram na piscina. E a coisa ficou esquisita porque a menina começou a afundar mesmo. E todo mundo procurando salvar vidas e descobriu que o cara também estava bêbado. Então, eu não tinha opção. Eu me joguei na água, puxei a menina para fora, só peguei o cara também. Ela tinha bebido bastante água. A gente teve que fazer uma massagem cardíaca. E conseguimos salvar a menina sem nenhum damage, sem nenhum sequela. Você desculpa, às vezes o meu português... Se você quiser falar em hebraico também os termos, é bom que o pessoal já vai aprendendo os termos em hebraico. Também é legal. Bom, então, o gerente do hotel, ele veio falar comigo, agradecer pela minha atitude e tal, e perguntou se eu tinha o diploma de Israel. Eu acho que é interesse dele mesmo, que não está muito boa. E aí... A gente ficou sem som. Bom, agora está com som? Está com som. Tá. Então, fiz o curso, demorou três semanas, fiz as provas, tanto teórica como prática. Quanto tempo é o curso? O curso demorou três semanas, mas era intensivo. A carga horária... fazer o curso de... Está me ouvindo? Está me ouvindo? Isso deve ser muita gente, ao mesmo tempo, fazendo live. Bom. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Tá. Então, o curso, eu acho que são aproximadamente 32 horas, ou 36, não tenho certeza. e depois o... o de... é... salvamento... Primeiro, socorros. Esse, então, é um curso que demora oito horas. São oito horas o curso. Duas sessões, de quatro horas. É bem básico, é bem beabá. Bem beabá. E aí, eu comecei a trabalhar em 2002. Comecei a trabalhar em hotelaria. Tentei ir para a praia. Era um outro curso, a mais, tipo um upgrade. E aí, eu fui avaliar o que é que eu podia ganhar e o que é que eu ia deixar de ganhar. Então, quando eu descobri que eu não tinha futuro na praia, porque isso era mais ou menos uma máfia. Você tem que ser parente de alguém que está lá dentro para você entrar. E eu não era e eu vi que eu não ia entrar. Então, eu também não queria perder o que eu já tinha conquistado, que era vaga e piscina. Então, ficou, fiquei e fiquei trabalhando em várias piscinas. Porque eu não tinha uma carga horária, suficiente para montar um bom salário. Mais ou menos como um médico que trabalha em vários hospitais. Mais ou menos por aí. Então, eu fazia, vamos supor, seis horas num lugar, depois oito horas em outro, e aí eu conseguia preencher 100% praticamente os meus horários. E aí, com o tempo, eu descobri que eu ia ser mais bem remunerado, ensinando natação. E a coisa começou quase como uma brincadeira. Eu estava na piscina, vi as crianças entrarem, eu vi que certos não tinham assim o domínio da água. Muitos, como vocês sabem, têm medo da água porque entra água no nariz. Quando entra água no nariz, a pessoa entra em paranoia. então, você tem que ensinar as pessoas a soprarem a água para não entrar água no nariz, enfim. Esse era o segredo que eu tinha que ensinar para as pessoas. E daí, eu vi que eu tinha bons resultados. Ou seja... Você me falou que você entrou nessa profissão por acaso, mas assim, aparentemente não nem foi por acaso. Você sempre teve um grande amor pela água, deve ter feito alguns socorros quando era garoto, surfando... Vários, vários. Todo surfista, todo surfista tem um histórico de salvamento sempre, sempre. Várias vezes você tacou a prancha, estava esperando uma onda, de repente, você olha para o lado e vê um cara se afogado, vai lá buscar o cara. Isso sempre acontecia, muitas, muitas vezes, realmente. Você surfa ainda? Você surfa em chanel? Vocês querem saber. Eu tenho uma longboard. Eu consigo... Eu estou com 63 anos, tudo bem. Dá para surfar, mas só longboard e ondinha pequenininha. Isso já vale muito, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou que entrou como guarda-vidas ao fazer um socorro e logo em seguida uma ressuscitação. Você, de lá para cá, de 2002, que você me falou, para cá, você já fez alguma outra ressuscitação ou por sua prevenção? Não, eu só fiz, na realidade, aquela primeira vez e fiz uma outra vez também, que foi um caso de um senhor já de idade que ele bebeu muita água e ele... Eu tentei ajudá-lo e ele se negava que eu pulasse da água para buscá-lo. Ele gritava comigo, não, não, não vem aqui, não, não vem. Aí eu esperei uns dois, três segundos e eu vi que não tinha mudança no estado dele. Aí eu me joguei na água e tirei o cara e realmente tive que botar para fora muita água. o cara tinha bebido muita água. Foi as duas únicas vezes que realmente eu lidei com um caso desse. Agora, na maioria das vezes que eu via a possibilidade de um acidente, eu já abortava, já evitava. Quando eu meti o olho numa pessoa indecisa no que fazer, eu já, opa, e eu via que ainda dava pé. Em piscina é muito mais fácil, você não tem correnteza, você não tem nada. É muito mais fácil. Então, eu já evitava o problema. Prevenção sempre, né, Carlinhos? Prevenção sempre. Agora, me fala um pouquinho da tua opinião sobre o trabalho de guarda-vidas em piscina, que é o que você faz, e em praula. Quais as diferenças que você vê nisso aí no trabalho em Israel? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Existe também uma diferença entre trabalhar em um hotel, trabalhar num clube e trabalhar na praia. Infelizmente, em hotel, existe uma regras da piscina que está bem escrito na entrada e a primeira regra é obedeçam as orientações de salva-vida. Essa é a primeira regra. Que bom! Uma regra boa! Aqui é assim, obedeçam o que o salva-vida fala. Mas isso é só no papel. Porque, na realidade, as pessoas acham, ah, mas eu paguei para estar hóspede aqui, então eu faço o que eu bem entendo. Você... O usuário que você lida é a grande dificuldade do trabalho é exatamente essa, né? O cara é turista, pagou, é muito ruim. Mas, mas, tudo depende da relação que você, como salva-vida, tem com o seu gerente. Eu, inclusive, já fui gerente de piscina. Tem uma academia, uma mega academia de ginástica aqui, que é uma espécie de uma body tech aí do Brasil, que chama-se Home's Place. Eu já trabalhei como gerente numa piscina dessas, e o gerente geral, ele me dizia, não senhor, aqui quem manda é você. Se alguma coisa acontecer, a responsabilidade é sua. boa. Então, você tem que dar as ordens, se você vê uma coisa que não está de acordo, haja, haja e não espere acontecer. Muito bom o teu patrão, um patrão que entende o teu trabalho. Que entende, exatamente. Agora, já no hotel não é bem assim, porque no hotel eles ficam preocupados que o cliente vá reclamar e vai cancelar e vai embora. então o hotel fica em desespero. Então você tem que ser salva-vida e um baita de relações públicas. Agora, o clube, quando você fala em clube em Israel, é um clube privado, é público? É privado, é. O Home's Place é como se fosse o Bodytech, é um clube privado, tá? E tem também clubes que pertencem à prefeitura de cada local. Aqui em Raifa, por exemplo, não tem tão bem montado clube da prefeitura, como tem no centro de Israel, em Hanana, por exemplo, tem um complexo, um mega complexo, que é da prefeitura, é de alto nível, aliás, Israel capricha nessas coisas. E tem alguma lei, quando a gente está falando de piscina, existe alguma lei que obriga tantos guarda-vidas? Tem, 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 tem. Boa pergunta. A lei, aqui existe uma lei, sim, relativa ao tamanho da piscina. Uma piscina olímpica, ela pede de dois guarda-vidas. Uma piscina semi-olímpica já, já pode ter um salva-vida. E também na questão de o verão. Quando tem a época do verão, o movimento triplica. Então, para a segurança do local, eles, mesmo na decisão, eles põem dois salva-vidas. Inclusive, porque às vezes, um tem que fazer xixi, um tem que tomar um café, então, sempre não existe essa história. Ah, eu fui fazer xixi. Não, não existe. Se você quer fazer xixi, você vai, alguém fica no teu lugar para te substituir. Não existe outra opção. E para comer também, na hora que você para para comer, aqui no Brasil, e no mundo inteiro é um pouco assim também, não é só no Brasil. O guarda-vidas para comer, ele fica comendo e olhando ao mesmo tempo. Não, aí já no hotel, a gente já tem um esquema para que sempre se trabalhe dois salva-vidas nas horas da refeição, no almoço e do lanche, no jantar, porque aonde eu trabalho no hotel, a piscina funciona de sete e meia da manhã até nove horas da noite. Mas tem dois salva-vidas, tem um que chega de manhã e tem outro que chega meio-dia. O que chega de manhã vai trabalhar até as seis. O que chega meio-dia vai trabalhar até as nove. Então, nesse horário que estão os dois presentes, aí sim, aí fica um vai comer, esse outro que chegou te rende e você antes de ir embora você rende o outro para o jantar dele. Então, assim funciona sempre. E na hora... Dá uma ideia para a gente, Carlinhos, dá uma ideia para a gente de salário do guarda-vidas de piscina, desse guarda-vidas de clube, de academia. Tá, 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 vamos lá. Basicamente, o salva-vida ganha perto de 40 cheques a hora. O cheque agora em relação ao real, eu acho que o real deu uma queda aí brava, porque o dólar deu uma disparadinha aí. Vamos botar em dólar, então, que eu acho que fica mais fácil. Uma média de... Por hora dá mais ou menos os seus... 13 dólares por hora, mais ou menos, é isso aí, mais ou menos. Agora... Paga direito, né, paga bem mais do que aqui. Mas, Davi, aqui, o salário mínimo... Mais caro, né? O custo de viver em Israel é mais caro. O salário... O salário mínimo aqui, atualmente, o cara que trabalha, vamos supor, oito horas por dia, cinco dias por semana, esse cara tá ganhando mais ou menos cinco mil e trezentos cheques. ou seja, ele tá ganhando quase mil e quinhentos dólares, mais ou menos isso. Parece que é muito dinheiro. Não, não é pra Israel, não é. Aqui, as coisas são caras, tudo é muito caro aqui. Mas, mas quem vive com esse salário, sobrevive decentemente. Não passa um perrengue. Vive. É bom saber isso, porque aqui o salário não é muito bom. Nós sabemos. A gente não tem uma lei, existem leis estaduais, municipais, que obrigam a ser guardadizas, mas a gente tem pensado há dez anos que existe uma lei no Senado Federal já pra aprovar, mas a gente não consegue aprovar essa lei. E a lei dizia daria pra gente todas as interrupções da contratação, quantos guardadizas precisam pra cada piscina, é uma pena. Mas, assim, é bom saber que guardadizas tem pelo menos um salário que dá pra viver decentemente, porque é uma profissão extremamente importante, né, a segurança das pessoas que estão se manhando, né. Sem dúvida, sem dúvida. E é uma profissão que ninguém percebe. Você tá ali discretamente, ninguém, ninguém percebe. É igual, eu sempre digo, é igual o cara que tá lavando o piso da rua. Se ele não fazer o trabalho dele, fica aquele amonto de sujeito, o pessoal diz, ué, o que que tá acontecendo? Mesma coisa, o salvo a vida, se não tá presente, alguma coisa de mal tá acontecendo no local. então você tem que estar presente e ser discreto. Agora, aí já vai da índole de cada um. Eu sou muito bem, eu sou muito comunicativo, eu não gosto de ficar sentado sem fazer alguma coisa, então eu converso com as pessoas, eu cumprimento, brinco com as crianças, brinco com o pessoal da terceira idade, pergunto como é que tá a água, já fez xixi, eu sempre faço uma brincadeirinha com as pessoas. Bom, então, é mais ou menos por aí. O... Agora, fala um pouquinho do trabalho em praia. Praia, muito bem. O trabalho praia, eu fiz, vamos supor, como amador, porque eu fiz amizade com o Salva Vida de praia, então, quando eu vou à praia, eu sempre, tô ali de bobeira, então, eu ajudo os rapazes, porque como eu tô dentro d'água, eles Salva Vida geralmente, aqui se diz, Salva Vida bom é Salva Vida seco, não tem que ficar entrando na água toda hora. Não, aí não deixa de ser verdade, isso não pode se tornar um exagero, mas não deixa de ser verdade, quanto menos, é a mesma coisa da piscina, quanto menos ele aparece, melhor, ele faz melhor, né? Tá, mas aqui, aqui eu vou te explicar como é que é da praia, eu mandei uma foto, você deve ter visto, de umas casinhas, são as estações, são as estações do Salva Vida, isso. Então, essa estação tem toda uma parafernália, tem jet ski, e tem uma coisa aqui em Israel que eles chamam de hasaqe, isso é nada mais, nada menos, que o avô do sep, do sep, 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 a prancha de sep que o pessoal rema, ah, tá, tá, supo, tá, tá, desculpa, é, 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 tá, tá, legal, no português já tá entendido, é o estedo ao pé, tá legal, vamos embora, desculpa. Essa prancha é uma prancha larga, bem larga, e ela, antigamente, o cara, a pessoa salvava a vida de praia, ele tinha que saber andar bem com isso, e a prova era feita no inverno, com onda grande, quer dizer, o cara tinha que ser bom mesmo, não era pra, não era pra qualquer um, não, hoje em dia, quase já, ainda tem, mas quase não se vê mais, hoje em dia, já tá todo mundo com jet ski, já, já tomam em outro, outro nível, mas ainda existe lá, esse hasaqe, que é uma tradição de Israel, então, tradição, guardas, bom, então, nessa casinha, fica sempre três, ou quatro, guarda-vidas, então, é bastante, é porque, o que que eles fazem? Eles, eles veem a situação da praia, onde tem correnteza, onde tem arrebentação, o que que tá acontecendo, então, eles colocam bandeira preta, que é a área que tá interditada, eles fazem como se fosse um curral, eles constroem assim, uns três, quatro curraisinhos, aonde, tá menos, é perigoso, tá, é, e as pessoas têm que banhar, se banhar ali, quando um quer entrar, em outro lugar, que não é ali, aí já começa a gritar, o alto-falante, olha aí, e eles gritam mesmo, eles são bem grossos, isso é um, é uma característica bem comum do Salva-Vida, ele dá espor mesmo, em vez de falar, olha aí, por favor, eu acho que ele já pediu tanto, por favor, que ele já encheu o saco, então, ele já vai lá pros porros. É, o que você tá falando, é, é o famoso, nade entre as bandeiras, que é muito característico da Austrália, é, um nade entre as bandeiras, e fazem, uma boa supervisão naquele local. Exatamente. O problema é se as pessoas, se as pessoas que estão na praia, respeitam isso, se elas respeitam... Não, as pessoas, respeitam, respeitam, isso é verdade, mas sempre tem um ou outro, desavisado, também, turista, que, que vai embora, então, aí que tá, ou, você tem que, é, falar inglês, falar russa, principalmente, porque aqui em Israel, você sabe que tem muito russo aqui, não sei se você já esteve aqui, mas aqui tem, eu diria que 25% da população é russa, e eles não aprendem hebraico, eles falam em russo direto, e não tão nem aí pro hebraico, então, nós... Mas turista, Carlinhos, como turista, ou como... Não, 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 morando, morando aqui, tem muito... tanto russo no Israel. Tem, tem, Israel, é o país que você vai em qualquer local público, ou banco, hospital, você vê os avisos, sempre escritos em hebraico, em inglês, em russo e árabe. Esses quatro idiomas são, são oficiais, tão importantes quanto o hebraico. Então, a gente, pra se comunicar, a gente tem que aprender o básico desses idiomas. E hoje em dia eu falo, não, eu não falo, eu arranho legal o russo, e arranho também um pouquinho do árabe. Mas, nesse caso, foi porque eu comecei a ensinar natação em clubes, e tem uma grande parte da população árabe que ele, os pais, principalmente das crianças, que nunca souberam nadar, eles consideram que é fundamental para os filhos aprenderem a nadar. Bacana, mas, 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 os meninos não aprendem em hebraico. eles estudam em colégio árabe, falam árabe, em casa fala-se árabe, eles falam muito pouco hebraico. Então, para eles entenderem as minhas ordens, eu tive que aprender o básico do árabe, as palavras mais básicas, para poder me comunicar com as crianças. daí que eu acabei aprendendo um pouco do árabe. Mas, em Israel, basicamente é isso. Quando eu... quando você diz um posto de salvamento e três, quatro guarda-vidas em praia, você está falando de uma área mais... e fazer um curral, que você chama de... seria nadar entre as bandeiras. Entre as bandeiras. Qual o tamanho da praia, qual o tamanho desse nad entre as bandeiras, desse curral? Vamos lá, eu vou te dar uma comparação com Copacabana, que é o local que nós conhecemos bem. de cada, mais ou menos, cada 150 metros, existe um curral. Mas sempre... Mas sempre, a avaliação do curral é pelo local que tem menos correnteza. Tem menos repulso que puxa. Que também é outra balela, essa história, que quando tem repulso, você vai levar para um rodemoinho e você vai se afogar. Não, aí você balela. Se a correnteza te pegar, tem que deixar levar. Vai, deixa levar. Você vai chegar uns 100 metros para fora da arrebentação, nada para o lado e volta, e está tudo bem. O grande causador de acidente é as pessoas ficarem nervosas, querendo nadar contra a correnteza, e você sabe muito bem o que acontece. Você perde essa briga, que a correnteza é mais forte que você. E quando você se cansa, o corpo fica mais pesado. Quando você está sob estresse, você fica com menos oxigênio no corpo. Menos oxigênio, você pesa e você afunda. Agora, quando você boia, relaxa, oxigênio no teu corpo, você não afoga. Você vai boiando até a hora que você vê que pode nadar para o lado e fugir da correnteza. Mas me diga uma coisa aqui que eu não consegui entender. Eu queria entender que eu acho que é bem importante para todo mundo que está escutando. Eles fazem, por exemplo, digamos que eles tivessem uma praia aí como Copacabana. Eles têm gente suficiente para fazer um curral desses a cada... um curral de 150 metros ou a cada 150 metros? a cada 150 metros. E o curral tem mais de 50 metros? O curral teria também mais ou menos os seus 100 metros, aproximadamente isso. Depende também da quantidade de pessoas. Por exemplo, numa sexta-feira e num sábado, que a praia está muito mais cheia, aí eles aumentam um pouquinho essa área. Outra coisa boa aqui de Israel, a maioria das praias eles constroem a Recifes. Então, tem muito local aqui que não tem onda e não tem correnteza. Tem um pouquinho. A água é chapada, é uma piscininha. Então, nessas áreas... Lembrando também, Carlinhos, que Israel, sexta e sábado é o final de semana. Domingo não é final de semana, né? Domingo é dia normal. Isso. É só para lembrar para eles que é como se fosse o nosso sábado e domingo aqui, onde a praia fica cheia. A praia fica cheia. Então, eles fazem essa organização muito em função da necessidade e da quantidade de pessoas. Você também não pode tocar todo mundo num espaço pequeno porque não dá certo. você tem que calcular a medida que vai chegando também vai abrindo um pouquinho. Mas, basicamente, é isso. Basicamente. Então, tem vários postos de salvamento ao longo da praia. Não é um só. Isso. Não, são vários. Uma praia. Três ou quatro currais, né? Seriam currais. Isso. Vamos supor, a cada quilômetro, mais ou menos, tem um posto desses, tá? Não, menos, menos que um quilômetro. Mais ou menos uns 700 metros, aproximadamente. Tem uma casa dessas. E nessa casa, então, eles fazem um curralzinho dos seus 150 metros para as pessoas poderem nadar e na fronteira com a outra casa, a próxima estação, tá? Então, também tem os seus 150 metros do vizinho. Então, eles vão revezando um pouquinho os espaços. Se uma correnteza aumenta em frente a uma das casas, então, eles diminuem a área para natação naquela área da casa e aumentam em outra para também não deixar todo mundo esmagado. E eles trabalham com uniforme? Você na piscina trabalhava com uniforme? Na piscina? Não, não, não. Na piscina você usa o uniforme padrão, que é aquela camisa vermelha escrito lifeguard e em hebraico é matsil. Matsil em hebraico matsil. Matsil, isso. E é de manga comprida a camisa? É de manga comprida? não, não. É de manga curta porque eles dão creme de proteção, enfim, te dão boné, enfim, te dão tudo. Isso é uma coisa que foi discutida, mas eu, pessoalmente, eu não gosto de estar manhã comprida porque é um calor terrível. Eu não consigo, eu uso. Agora, isso é no hotel, na praia, eles ficam sem camisa. Eles não, eles não, short, short, calção, enfim. Agora, como eles estão o dia inteiro na casa, todo mundo vê quem são os salvavidas, todo mundo sabe quem são os salvavidas. E também vários circulam, eles estão sempre circulando. Enquanto tem três, dois ficam olhando lá de cima a casinha, com binóculo, inclusive, um está caminhando justamente para uma emergência. Se tem que pular na água, se tem que fazer alguma coisa e quando tem que trocar o espaço do curral, porque aí tem que entrar na água, tem que ter um ferro e mexer no curral. Eles colocam alguma linha com boia? Tem, tem linha com boia. Aquela boia amarelinha, aquela boia amarela? Sim. Então, eles colocam essas boias e fica bem demarcado o espaço. É justamente o propósito, para todo mundo saber que ali está demarcado. Agora, tem uma coisa engraçada. Isso aconteceu esse fim de semana comigo. Eu fui numa praia nova que eu não conhecia. E... E aí, tem salva-vida lá, tudo bem. e tinha uma área que tinha surfistas. Aí, eu falei, bom, se tem surfista, eu posso pegar uma zona de peito ali perto. Aí, eu fui nadando até a área e comecei a ouvir os berros do salva-vida. Sai daí! Não pode esporte com prancha, né? Não pode esporte sem prancha, né? Aí, eu falei, peraí, ele está falando comigo. Aí, eu saí da água e fui a tal salvar-vida e falei, olha, se me desculpe, eu te apurriã, mas, eu vi o pessoal pegando onda e você viu, inclusive, você viu que eu não me aproximei deles, porque eu também prezo pela minha segurança. O máximo que eu estava perto eram uns 10 metros. 10 metros é um bom espaço para você se proteger de uma pranchada. Claro. aí, o cara me disse, como não, você não pode entrar. E eu falei, peraí, como é que é isso? O pessoal do surf pode, eu não posso? Aí, eu ainda perguntei, você viu eu fazer alguma coisa perigosa? Você viu eu, por acaso, eu me comportar de uma maneira perigosa? Aí, ele falou, realmente não, mas, eu não te conheço, eu não sei, você pode se afogar. aí, realmente, ele tem razão. Eu tenho que dar razão a ele. Ele está fazendo o trabalho dele. Carlinhos, me diga um negócio, o pessoal está perguntando aqui muito se existe algum plano de aposentadoria especial para guarda-vidas? Não, não. O que, aqui, não, aqui, o que, não, De trabalho rico, periculosidade, insalubridade. Não, nada disso. Aqui, isso não existe. Aqui, o que existe é todo trabalhador, o empregador, ele te abre um plano de aposentadoria que é do governo, chama-se Bituar Leomi, e você pode fazer seguro à parte, tá? Isso, muitos professores de natação fazem isso, mas é um seguro contra acidente, tá? Entendi. Entendi. Então, aqui não tem um seguro especial, um plano de aposentadoria especial. Embora você trabalhe... Ah, desculpa, continua. Embora você trabalhe debaixo do sol, você, você tá exposto a muita, muita coisa perigosa, principalmente o sol, o sol é o maior perigo. Mas como eles dão creme, dão boné, dão coisa, cada um que se proteja, mais ou menos é por aí. Então, cada um tem que fazer sua aposentadoria. Fala um pouquinho da parte de primeiros socorros, a PH, ambulância, se você, por exemplo, atender alguém na piscina e precisar de atendimento, a ambulância é do hotel ou você chama... Eu vou te falar. A regra aqui é o seguinte, não só como afogado, como qualquer acidente, qualquer, qualquer. Se você presenciou um acidente, se você tá na praia, viu, primeira coisa é ligar pra 1-0-12 é o é o corpo de bombeiros daí, é o primeiro socorros aqui. E aqui funciona com uma eficiência fantástica. Parece que o cara tava esperando você ligar. É impressionante. Você ligou, conta no relógio dois minutos e ele já chegou. Existe uma rede muito bem distribuída em vários locais. Tem eles atendem qualquer um ou a pessoa chamou, chamou, vem, chamou, vem, não precisa nem dizer o que é, porque é, chamou, eles vêm. Depois que vem, aí eles vão saber por quê, como é que é, mas primeiro vem. Primeiro vamos atender o perigo. Depois aí resolve. Tem casos que tem que levar pro hospital. eu pessoalmente nunca, graças a Deus, presenciei um caso que teve que sair pro hospital. Sempre ali no local mesmo a gente resolveu. Ou uma pessoa que bebeu um pouquinho demais, um outro que também não bebeu, teve uma insolação, tava começando a ter uma insolação, enfim. Esses foram os casos mais sérios que eu já peguei. o básico desse sistema é que você tem que estar sempre hidratando e se hidratar e deixar quando alguém se aproximar e já tá tonto, sei lá, você já, opa, senta a pessoa, já mora a testa dele, nós temos o salva-vidas e temos uma bolsa de primeiros socorros. Você mede pressão, você faz os exames básicos, você vê o olho da pessoa, aquelas famosas perguntas, onde é que você tá, como é o seu nome, onde você mora, sabe o que você, o que é que tá acontecendo contigo, aí, pra você identificar o nível de se a pessoa tá prestes a desmaiar. se ela tá no nível de gravidade, essas coisas. Carlinhos, a gente tá pedindo ao final e eu queria ouvir de você aí se você tem alguma mensagem pra dar pros guarda-vidas aqui do Brasil, se você quer resumir alguma coisa, falar alguma coisa, foi um prazer muito grande falar com você e pena que as pessoas não possam te ver, Carlinhos Sinkervis é um amigo de infância, a gente estudava próximo à praia de Ipanema e a gente surfava sempre. Você, você lembra, você lembra, você lembra que a minha, a minha primeira prancha de surf, eu comprei de você. Tá vendo? Uma missária amarela? Uma missária, uma missária, é essa, essa não tem, essa é uma coisa que não tem preço. Mas tá contigo ainda não, né? Não, eu tive uma namorada no Recife e ela tinha um filho que era louco pra aprender a pegar onda. Aí, pra agradar a minha namorada, eu peguei e dei essa relíquia pro menino. Realmente, me arrependi amargamente. podia perder a namorada, mas não podia perder a prancha. A prancha não, a prancha não, a prancha não, é a verdade. Carlinhos, dá uma oportunidade pro pessoal que vai desligar. Tá, o que eu tenho a dizer é, quem vir pra Israel a passeio e quem quiser vir morar aqui, eu sempre digo, venham, venham, que isso aqui é um país maravilhoso e todos são bem-vindos aqui e especialmente na praia, sempre vai ter um salva-vidas pra dar atenção a vocês. Carlinhos, muito obrigado. Obrigado você por... Puxa, adoro, te adoro, foi muito bom a nossa infância, sabe, e é bom a gente reencontrar pessoas assim com esse astral maravilhoso que você tem sempre, sempre alegre, sempre doando, sempre muito bacana, sabe, muito bacana mesmo. Obrigado, 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 obrigado. É mútuo, é mútuo, essa admiração é mútua. Gente, então, eu vou dormir porque aqui já é uma hora da manhã e amanhã tem labuta, aqui já abriram as praias, já abriram as piscinas, aqui a vida já voltou ao normal, o Covid aqui, é claro que conserta as restrições, mas a vida está no normal aqui. Parabéns, parabéns, felicidades, tudo de novo, o guarda-feira do Brasil te deseja um grande abraço mesmo, um grande abraço. Valeu, valeu, boa noite. Aqui a gente fala Laila Tov, Laila Tov. Laila Tov, Laila Tov. Laila Tov. Obrigado.